Ah, por que eu tenho que tirar uma foto? Ah, eu não lembro como eu tiro a foto. Acho que eu sei por que eu tenho que tirar uma foto e pra tipo, botar naqueles cursos pra quem tá aprendendo a dirigir. Tá vendo o que acontece? Se você faz rachas, é isso que acontece. Não faça rachas. Dirija. Seguramente. Você deveria acertá-los no ato. Sim, eles acertaram muito rápido. Eu tenho uma declaração de avó e todas as evidências que você precisa para tirar esse bago de mal nas ruas. Eu vou escrever uma alíquota. Não se preocupe, eu tenho uma ideia melhor. Eu vou desafiar ele a uma corrida e, quando estamos nisso, eu lhe 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 direto para você. Ok, mas espera. Eu quero ele vivo. Ah, não tem problema. Eu vou correr, então? Sim. Legal. Vamos ver quem rola a rua. Onde você está escondendo? Vai. Responde se for homem. Responde se for homem. Respondeu. Ele é homem. Vem to minha Victoria Peak. Bring a fast car. Ah, eu não preciso trazer um carro. Provavelmente vai. O que eu tenho mesmo que é? Hum. Esse aqui é rápido. Pelo menos aparenta ser. Pronto. Então. Victoria Peak. Aqui em cima. Ah, eu não sei por que eu estou clicando aqui. Aqui dá para sair. Aí. Beleza. Então vamos lá, Ace. Quer dizer, Hot Shot. Quer dizer, Hot Dog. Vamos lá. Dessa vez você não vai ganhar a corrida. Porque, dessa vez você vai enfrentar um cara que é tão inescrupuloso quanto você. Será que eu posso, eu, jogar ele para fora da pista? Acho que isso não ia agradar a Teng, né? Bom, tudo bem. Oh. Motosão. Motosão. Aí, estamos chegando. Ai. Caramba. Não, não, não. Não. Não escorrega. Não, também não começa a lag. Não. Ai. Maldição. Provavelmente a gente vai ter que descer essa rua, então. Não é um bom sinal. Que eu estou dirigindo tão mal por aqui. Aqui. Vamos lá, Hot Shot. Eu e você. E toda a sua gangue. E a polícia. Uh. Oh, é só eu e ele. Vamos. É assim que eu gosto, cara. Você manda um SMS para o cara. Vamos. Vamos. Ei, 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 ei. Ei. Filho da mãe. Se você ganha. Você sabe que é perigoso de conduzir e falar, certo? Você é um homem. Você sabe disso? Eu não posso bater no carro dele. Eu não posso bater no carro dele. Zoar o carro dele. Ei, wait. Você acha que é um arma? Ace também pensou que era bom. Um pedido. Eles não sabem todos os países deles. Cala a sua boca, seu mal-tito. O Tito, ele está Bem mais rápido do que eu Agora eu vou alcançar ele Ah Ah, eu quero ligar para a Tenga Eu quero pedir para ela Para poder terminar essa corrida Eu quero ganhar dele, não quero prender ele Se eu prender ele, eu não posso mais correr com ele Volta aqui Hotdog Caramba, eu não consigo me aproximar dele É um atalho, é um atalho Ah, moleque Pensei todos os atalhos aqui Ai, ai, ai Quase Nossa, quase E aí, é muito longe? Ah, droga, perdi um atalho Tudo bem Isso aqui não é uma questão de vencer Ou perder, é uma questão de salvar vidas Que esse maluco Fica correndo e tirando vida de outros também que correm Muito bem que vencer dele É melhor Bom, acho que não tem como eu passar ele Eita Eu pensei que isso ia ser uma corrida Agora eu tenho que tirar ele Vamos lá Cadê? Não, 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 hot shot Não Eu tenho que quebrar o carro dele Porque eu acho que ele já está bem preso aí Vai gente, prende ele Pronto O que? Eu tenho que escapar da polícia também? Não Bom, eu não Eu estava coçando o dedo para explodir o carro dele Mas eu não quero perder a missão por fazer besteira Então vamos só seguir o que a missão fala para a gente fazer Yes Yes Woohoo Woohoo Yes Sua cara, hot shot Uh, legal Upgrades Ó quantas coisas eu tenho Que beleza Ah, esse aqui é o último negócio que eu peguei para tirar mais dano Isso aqui Firearms on the track Ah é, eu lembro Eu cheguei nessa linha justamente para poder pegar Ahn Armas de fogo no negócio de carros de polícia O que que faz isso? Hum Slow motion Perangue Hum, se bem que isso aqui também é interessante Mas bom, então deixa eu terminar esse aqui primeiro Vamos encontrar um novo chefe Então vamos encontrar um novo chefe Mas eu quero um táxi É muito longe Já corri bastante Vai, táxi, 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 táxi Oh caramba Oh caramba Licença 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 Dá licença senhor policial, só um minuto Carro maldito Socorro É um táxi É um táxi Eu quero táxi Ai desculpa Eu juro que não era minha intenção Táxi Ei Caramba Calma Eu só chutei um Carro do táxi Do policial eu não fiz nada Troca Eu só queria pegar a arma do porta-mala dele O que tem de legal nisso